Geografia Liberdade, bailarina, Revely Brasil Só vou brilhar Pra mim não faz sentido alguém Que tem nozes no mundo inteiro no céu Não tem o maior poder do ar Se tem nozes eu sei que o céu é o meu lugar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Eu só queria voar Vula o meu lugar E a liberdade me ouviu Que abriu aquela caixa de festa Eu só queria voar Eu só queria voar Mas minhas canções não funcionavam mais Mas tem tanto tempo ali Tanto tempo que desprende O que mais eu vou fazer Que era voar com você Eu queira Que o homem E a liberdade na intervenção A pressa de A presa de Agradecemos O som